Uh! Tem! Pensa com a mulher que me dá trabalho, menino Ha ha ha! Ao vivo é mais gostoso, hein? É o senhor! Me apaixonei, tô lascado E essa mulher não tem pena de ninguém Tá me fazendo mal, danado Saber que toda noite faz amor com outro alguém E ela me pega, me joga na cama E diz que me ama Beijando meu pescoço e me deixando louco Eu vou morrendo aos poucos Me apaixonei por essa mulher Vou destruir minha vida e fui morar num cabaré Me apaixonei, agora tô lascado Levou minha casa à toa, perdi o carro Me apaixonei por essa mulher Vou destruir minha vida e fui morar num cabaré Me apaixonei, agora tô lascado Levou minha casa à toa, perdi o carro Isso aqui é a música nova, sucesso do Rei do Fizeiro Se é mais uma do papai, tu já sabe, né, bebê? É o senhor! Me apaixonei, tô lascado E essa mulher não tem pena de ninguém Tá me fazendo mal, danado Saber que toda noite faz amor com outro alguém E ela me pega, me joga na cama E diz que me ama Beijando meu pescoço e me deixando louco Eu vou morrendo aos poucos Me apaixonei por essa mulher Vou destruir minha vida e fui morar num cabaré Me apaixonei, agora tô lascado Levou minha casa à toa, perdi o carro Me apaixonei por essa mulher Vou destruir minha vida e fui morar num cabaré Me apaixonei, agora tô lascado Levou minha casa à toa, perdi o carro Visto uma mulher desgraçada, vô menino Oh, mulher sem coração, vô menino Uh! Uh!